Você certamente conhece as marchinhas de carnaval, o Abre Alas, Mamãe Eu Quero, entre outros. Confira neste episódio um pouco da história e das questões sociais ligadas a elas. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina do Paris As atividades relacionadas ao carnaval no Brasil são realizadas desde o século XVI Nos dias que antecedem a quaresma, por volta da década de 1830 É que passamos a ver o carnaval moderno, mais similar ao que vemos até os dias de hoje Só que a marchinha de carnaval ainda demorou muito mais tempo para aparecer Até então, no período, eram cantadas músicas sem qualquer sentido carnavalesco Como valsa, machixe, cantigas de roda e até mesmo trechos de ópera Por isso, já existia entre os participantes uma vontade por uma cantiga própria E em 1899, o Cordão Rosa de Ouro, no Rio de Janeiro, procurou a maestrina Chiquinha Gonzaga Pedindo uma composição própria para o desfile Surge, então, o tradicional O Abre Alas Que é, portanto, a primeira canção carnavalesca brasileira E é tocada até hoje em bailes e blocos de rua Apesar do sucesso da primeira obra, as marchinhas de carnaval só começaram a se popularizar mesmo Nas décadas de 1920 e 1930 Nesta época, mais compositores de sucesso, como Dalvo de Oliveira, Lamartine Babo, Noel Rosa, Haroldo Lobo e entre outros Também apresentaram marchinhas marcantes Entre elas, tem Moleque Indigesto, Pierrot Apaixonado, Mamãe Eu Quero, entre muitas outras que são cantadas até os dias de hoje E a primeira razão de sucesso é que se tratavam de letras sucintas, de grande apelo popular Quase sempre ligadas a costumes e acontecimentos, o que fazia com que caísse facilmente na graça do povo Um outro facilitador para que se espalhasse tão rápido estava no uso da Rádio Nacional durante o governo de Getúlio Vargas Para se comunicar com as massas Já falei aqui em outros episódios o quanto Vargas usou de coisas populares para chegar ao povo E isso incluía, obviamente, o carnaval Depois, as marchinhas foram perdendo espaço na rádio para outros gêneros musicais Mas aí, os blocos e os cordões de carnaval já faziam todo o trabalho de divulgar e espalhar as marchinhas pelas ruas das cidades E um ponto a se observar é que, embora o objetivo seja sempre a diversão e a festa Muitas marchinhas debateram questões sociais importantes Como as questões habitacionais, que sempre foram um problema, especialmente no Rio de Janeiro Isso foi visto na Marcha do Caracol, de Peter Pan e Afonso Teixeira Música Ou a dificuldade dos trabalhadores brasileiros de sobreviver Como em O Pedreiro Valdemar, de Roberto Martins e Wilson Batista A política também não ficou de fora E um pedido de retorno por Vargas foi feito em 1951 Com O Retrato do Velho, de Haroldo Lobo e Marino Pinto Várias outras foram feitas especialmente nos dias atuais, ironizando os mais diversos políticos brasileiros E tem também o caminho inverso, quando marchinhas são feitas por outros motivos Mas acabam sendo utilizadas para ironizar cenas políticas E que acaba contribuindo para que elas fiquem ainda mais famosas Uma dessas que é histórica é o Me Dá Um Dinheiro Aí Feita pelos irmãos Romero Ferreira, Glauco Ferreira e Ivan Ferreira E que foi gravada por Moacir Franco Que já era um sucesso no carnaval Música Música Só que ganhou outro patamar em 1959 Quando o Jornal do Brasil publicou uma foto do presidente Juscelino Kubitschek Recebendo uma comitiva dos Estados Unidos E com a mão estendida Parecendo que se estivesse pedindo dinheiro emprestado Na chamada da foto O jornal colocou exatamente a frase principal da marchinha Me Dá Um Dinheiro Aí Algo que acabou se eternizando Então é isso A marchinha, assim como um carnaval como um todo São traços marcantes da história do Brasil e do povo brasileiro Então é isso Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam E assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História Valeu! E aí E aí E aí